Hoje eu vou te ensinar a instalar tráfego no Asseto Corsa, mas o melhor de tudo é que não vai ser só em Shutoku não. Eu vou te mostrar como você pode instalar tráfego em diversos mapas. Eu vou te mostrar a tecnologia dos mods 2Rio, até porque Asseto Corsa é muito mais do que só Shutoku. Então já deixa o like nesse vídeo porque hoje eu vou te ensinar o ouro. Pra começar eu vou selecionar um mapa chamado Mirandópolis, que eu já trouxe até em outros vídeos aqui, seja em vídeos de mapas ou seja um gameplay andando aqui com o Toyota Supra. E a primeira coisa que eu vou fazer é instalar o mapa no Asseto Corsa. Então pra isso basta eu pegar o arquivo da pista e arrastar ele pro Content Manager. E aí aqui clica em instalar, aquele procedimentozinho padrão, já era, pista instalada. Agora eu vou precisar do layout de tráfego de Mirandópolis, que é uma pista de São Paulo. Aí aqui é um pouquinho diferente da instalação de um mod convencional. Você vai pegar esse arquivo, extrair ele e mandar a pasta extraída lá pra sua pasta de pistas do Asseto Corsa. Que fica aqui em Steam Apps, Common, Asseto Corsa, Content e Trax. Aí aqui a gente entra na pasta da pista Mirandópolis, que foi essa que a gente instalou agora há pouco. Aí você vem aqui na pasta Data e coloca os arquivos Surface e Traffic aqui. Beleza, segunda etapa concluída. Pista e layout de tráfego instalados. Lembrando que todos os links vão estar na descrição, tá? Mas, continua aqui, porque ainda tem mais algumas coisas pra fazer. E se você não fizer, não vai dar certo. Agora a gente vai pra uma etapa crucial, que é a instalação da extensão de tráfego do CSP, ou, em inglês, CSP Traffic. Pra instalar essa extensão, você vai precisar baixar a ferramenta de instalação do CSP Traffic. Uma vez que você baixa, você vai pegar todos os arquivos aqui de dentro e extrair nessa localização que eu tô deixando aí na tela. Também fica lá na pasta raiz do Asseto, mas nesse outro caminho aqui. E aqui, se vocês repararem nessa pasta Data, vocês vão ver que já tem uma série de veículos que vão compor o seu tráfego. Aí, beleza. Vindo aqui pro nosso Content Manager, agora a gente precisa habilitar uma extensão chamada Objects Inspector. Pois é nela que você vai abrir e chamar o tal do Traffic Planner. Fica tranquilo que esses termos em inglês aí não vão influenciar no negócio. Basta você seguir aqui o vídeo que tá tudo certo. Aí você vem aqui em cima, clica em Custom Shaders Patch. Acesse a aba de UI, desce aqui e habilita essa opção aqui do Objects Inspector. E agora, a gente já tá pronto pra testar. Pra isso, você pode encontrar a pista aqui em cima, já com a versão de tráfego. E aqui, algo importantíssimo é que você selecione o modo Praticar ou Practice. Você sempre tem que usar esse modo, tá? Não esquece. Aí vem aqui, seleciona o seu carro e bora pra pista. Beleza. Estamos aqui na pista. E como vocês podem ver, ainda a gente tá sozinho no mapa. Então, pra isso, a gente vai ter que habilitar o tráfego manualmente. Então, a gente vem aqui, arrasta o mouse pra direita, aqui na aba lateral de aplicativos e extensões. E busca por aquela extensão que a gente ativou, a Objects Inspector. Clica nele e vai abrir essa outra janelinha aqui. Então, você vem em Tools, nesse botãozinho. E aqui tá o nosso esperado e suado Traffic Planner. E pra dar spawn num tráfego, é muito fácil. É só você clicar nele e tá feito. E aqui é interessante, porque esse mod, ele tem uma barrinha. Onde você pode controlar a quantidade de veículos que vão spawnar no mapa. Mas, vai com calma, né? Senão, o seu processador e placa de vídeo vão acabar chorando aí, nesse procedimento. Então, vai achando uma quantidade boa aí, de acordo com o seu mapa. E óbvio, de acordo com o quanto o seu PC aguenta. Viu como é simples? Como eu falei lá no começo, esse procedimento vale pra todos os mapas que tem o recurso ToRail. Então, comenta aqui embaixo se você quer que eu traga um compilado de vários mapas que também possuem esse recurso. E que você vai poder colocar tráfego dessa mesma maneira. E aí E aí E aí E aí